Diz o que pensas, mas não pensas no que diz. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Verda, merda. Para um país mais justo, para um país mais pobre, para... perdão. Verda, merda. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Verda, merda. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Merda, merda. Também? Olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez quatro, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um podcast sem barbas na língua. Tiveram saudades nossas até a poste. Mais ou menos, vá, se calhar. Este pequeno interregno deve-se exclusivamente ao Guilherme Duarte. Exatamente, sim. Não houve tempo. Não houve tempo para tudo. Tivemos que fazer uma delabarismo com a minha agenda, que terça, quarta e quinta foi um caos e conseguiu gravar-se os episódios e de Patronos. E o geral não. Tivemos que fazer pausa. Pedimos, não pedimos desculpa. Não pedimos desculpa. Porque somos umas bestas. Porque é o que é. É o que é. A vida é assim. A vida é feita de contrariedades e temos que saber lidar com elas também. E, portanto, é isto. E tal como o Donald Trump, nós também nunca pedimos desculpa por nada. Porque achamos que pedir desculpa é dar parte fraca e não revela crescimento na imaturidade da parte de quem pede desculpa. Sim, é um sinal de fraqueza e pede desculpa quando se tem culpa, não é? Quando não se tem culpa, não se pede desculpa. É isto. É isto. Mas quem não é patrono e, portanto, não sabe as verdadeiras razões da ausência do Guilherme, é que ele foi dar um rim. Deu um rim a uma criança que estava a morrer e ele ofereceu um rim. Generosamente. E já está aqui, passado uma semana, está recuperado só com um rim pronto a fazer. Porque depois trouxe o rim de volta, arrependi-me, e disse à criança, queres, queres? Não, afinal não. Dá cá de volta. Não, mas para quem não sabe, mas tem a ver com medicina, porque o Dr. G vai regressar em força, desta vez em formato audiovisual. É verdade. E tinhas um dia cheio de gravações ou as merdas que se faz quando se grava cenas em audiovisual. É isso. É isso, não é? É isso, é isso, basicamente. Já agora queres aproveitar esta deixa para explicar? Vai voltar em janeiro, a partida. Já gravámos, vão ser seis episódios com convidados de alto gabarito, uns mais que outros, não é? Isto é mesmo assim. E pronto, vai ser assim, formato podcast de vídeo, uma conversa sobre temas sexuais e responder a dúvidas de que a malta enviou. E é isso, em janeiro é onde saber novidades. Muito bem. Para já não estou em condições de anunciar mais nada, até porque não tenho grande interesse a não ser depois ver. Muito bem. O que mais temos a dizer? Ah, na nossa ausência, quer dizer, antes da nossa ausência, houve também o lançamento do livro da Zaya, por ladrar noutra coisa, Diário de uma Beach. Aliás, está disponível o live que nós fizemos no teu Facebook, acho eu, não está? Sim, está lá, está lá. Com a Sandra Eduardo Cardoso, a presidente da SOS Animal também. E com o Álvaro, que é o editor, da Porta Editora. Podem ouvir algumas coisas. Eu, na altura, fui chamado para fazer um encontramento do livro na história da literatura mundial. Sim, sim, sim. Aqui, portanto, há uma mudança, não é? Aqui, quase ao nível do renascentismo, ou do iluminismo, o lançamento deste livro muda todo o paradigma. Quando os cães, quando os cães, repara, isto é um bocado como o Planeta dos Macacos, não valeu uma altura, pum, aquilo deu a volta, e quando tu vais viajar e voltas atrás do tempo, ou vais para a frente do tempo, já não lembro como é que é a história, é os macacos que mandam nisto. É verdade. Isto é o começo de, em breve, serão os cães a mandar nisto tudo. E vai ser o mundo melhor, certamente. Sim. E toda a gente conseguirá lamber os próprios tomates. Ora, inclusive as mulheres. Igual. Vão conseguir lamber os próprios tomates. Mas, quem não viu que veja, porque é um debate interessante, mas, e ficou uma coisa por dizer que eu gostava de acrescentar, Guilherme, em relação ao livro. Diz, diz, acrescenta. Porque eu gostei bastante do livro. Muito obrigado. É um livro que, como as grandes obras da literatura clássica, faz do leitor uma espécie de pêndulo entre as emoções do riso e da tristeza, não é? Vai ao mais fundo de nós mesmos. Foi tudo pensado. Hã? Foi tudo pensado. A Zaya, realmente, a Zaya tem uma profundidade e um intelecto. É muito tridimensional. É muito, muito, muito. Mas, não sei se sabes que nós falámos de alguns cães, julgo eu que falámos disso, alguns escritores que tinham escrito sobre cães, mas a presença dos cães na literatura é anteriores ao aparecimento de Jesus Cristo. Pimo. Porque na Odisseia de Homero, o cão do Ulisses, que é o Argus, que teve 20 anos à espera do Ulisses, porque, basicamente, a história da Odisseia é um gajo que diz à mulher que vai comprar cigarro e está há 20 anos de um lado para o outro, não é? Exato. Muito comum, não é? Por isso é que as pessoas se identificam e é dada às crianças na escola. E depois o Ulisses admira-se quando chegou, está preocupado, não é? Que há muitos pretendentes, há muitos gajos a fazer essa minha mulher, não sei o quê. Isso era o problema dele. Também queria, ok. Pronto. Deixar a mulher sozinha durante 20 anos, estava à espera daquela... Sinto castidade, não? Sim, e então o Ulisses vem numa, há má fila, todo sorrateiro, para ver se apanha os pretendentes das mulheres. E vem mascarado, se não estou enganado, como um pedinte. E o único que reconhece é o cão. É o cão. É verdade. E o cão, que está moribundo e abandonado numa pilha de lixo, portanto, mais uma das consequências do Ulisses ter ido laurear a pevido durante 20 anos... Mas o cão durou 20 anos? Durou 20 anos. Pois. Estamos a falar do tempo, repara lá, se na Bíblia as personagens, especialmente do Antigo Testamento, como por exemplo o Noé, vivem 600 anos e têm filhos aos 450 anos, não é? Têm vários filhos, têm uma parola longa, porque por que não um cão... Aliás, há cães que vivem 20 anos. Ah, mas é... São raros, mas há. Isso é raro. E o Ulisses saiu, ele era recém-nascido, o bebê. Era o bebê o cão. Então, é preciso... Há muitas incongruências históricas nessa... Não sei se acredito. Mas então, o Argus não denunciou o dono. Olhou para ele, tipo, houve aquele... Sabes aquele olhar que os cães olham... Que é aquela complicidade que o dono tem com o cão, não é? Que não é preciso dizer nada. Aquele olhar do cão. E morreu. Pimba. Quando o Ulisses saiu. Mas reconheceu. Disse, eu sei que tu és tu. Não te vou denunciar. Não vou abanar a cauda, nem nada. Também com 20 anos já não sabia poder mexer, não é? Isso, cara. Foi essa emoção. Tentou abanar a cauda e infartou, não é? Teve um infarto e morreu. Mas eu queria dizer isto porque... Essa cena, não é? Essa troca de olhares, essa relação... Que existe entre... Normalmente entre o cão e o seu dono. Se o dono não for uma besta, não é? Se não for um... Tratar mal os animais. Que é algo tão especial e tão único... Pá, entre espécies, não é? Não há outra... Não há outras espécies que tenham este tipo de relacionamento. E daí, esse quase milagre... Não gosto de utilizar esta palavra, mas é uma coisa genial. Que eu acho que está muito bem descrito no teu livro. Essa relação entre cão e homem. Que é uma coisa ancestral com milhares de anos. Muito obrigado. Muito obrigado. Quem quiser mergulhar mais fundo nisso, não é? E também estiver interessado em flatulência, tanto humana como canina. Também se fala disso. São os grandes temas, lá está. Os grandes temas da humanidade estão lá todos. Exatamente. E por isso... Pode comprar. Está com 20% de desconto na Wook. E portos grátis. Portanto, podem ir lá comprar. E se quiserem... Se souberem que a pessoa gosta deste podcast, podem até oferecer o PEC. Compram o ProLadar noutra coisa e o filho da mãe. Que já não é a primeira pessoa que faz isso e ainda há pouco tempo desmandaram uma foto, não é? Com os dois livros. Sim, sim, sim. Começa, é se calhar pelo do Hugo, que é mais leve. É mais leve. É mais fácil. É uma coisa... Pronto. É sobre assuntos mais fúteis da vida, como a morte e o luto. Sim. É uma coisa mais levezinha. E depois passam para o meu, que é mais denso e complexo. E precisam, talvez, até depois do Natal, tipo agora, pandemia, estejam com a família primeiro, desanoviem, não é? Sim. E depois, então, enfrentem o livro do Guilherme. Exatamente. Muito bem. Guilherme, queria-te falar um pouco. Nós gostamos, às vezes, de trazer algumas experiências pessoais aqui para partilhar com os nossos ouvintes. Da minha mais recente experiência de mudanças. Ok. Eu não sei se tu tens muita experiência de mudar de casa. Tá. Mudei quando tinha 17 anos. Mudei de uma casa da buraca para outra casa na buraca, porque os meus pais eram mesmo assim, não é? Buraca. Buraca till the end. E lá estão. Mas lembro-me de andar, tipo, pá, ainda não é? Já tinha idade para andar a carregar merdas. Depois, quando me mudei aqui para a casa da cônjuge, trouxe... Pá, não trouxe muita coisa, não é? Não trouxe móveis nem nada disso. Portanto, foi... Trouxe os meus pertences mais íntimos e pouco mais. Portanto, foi assim uma mudança relativamente fácil. A roupa, livros, coisas assim do gano. E vigigangas. É uma pena porque há material suficiente para fazer um bit para um solo e puxar. Sim. Agora, eu acho que vou ser das pessoas que vai... Não me vai interessar quanto é que vai custar, mas eu vou pagar. Primeiro, não vou ser daqueles amigos chatos. Amélia. Chato, desculpa. Não vou ser daquelas pessoas chatas que chateiam amigos para vir ajudar nas mudanças. Já somos todos adultos. E pá, contratar uma empresa de mudanças e acabou. A não ser que alguém tenha muita dificuldade e não possa pagar. Mas eu vou preferir pagar... Estou aqui a assumir que não tenho que pedir empréstimos para me mudarem a casa, não é? Vou preferir pagar do que andar a carregar merdas. Mas mesmo assim, tens que sempre pôr em caixotezinhos e depois desempacotar e não sei o que mais, não é? Exatamente. Então, eu já estive a fazer as contras no outro dia. Portanto, desde criança já vivi em 15 casas, se não estou enganado. É valente. Com a minha família vivi em 1, 2, 3, 4, até sair de casa e depois as restantes 11 foi sozinho ou acompanhado. Já fiz mudanças completamente sozinho ou com, por exemplo, com os meus companheiros de casa. Estava-me a lembrar de uma mudança dura no verão de Nova Iorque, carregámos merdas 4 andares. E já fiz também várias mudanças com companhias de mudanças. Neste caso sou como tu, não é? Acho que se poderes pagar é sempre melhor. Mas, tal como tu dizes, tens sempre que encaixotar. Encaixotar, eu tenho imensos livros, por livros em sacos, roupa. Uma das coisas boas de fazer mudanças é que vais sempre deitando coisas fora. Portanto, eu tenho... Pois é, isso. Esse processo deve ser complexo, não é? Porque dás por ti a fazer quase um checkpoint da tua vida. É verdade. Não é? Há um momento engraçado, que é um momento, esse momento de abrir especialmente caixas com fotografias antigas e bilhetes e cartas, não sei o quê. E então há um momento nostálgico, não é? Sim. De regresso, que é interessante. Nostálgico também, mas é quase como se chegasse... É um ponto de... Tipo, é um save game. E tu começas a ver o que é que vai fora, não é? É verdade. Isto, preciso disto? Se calhar já não preciso. É verdade. E dás por ti a deitar pedaços de ti fora, não é? É verdade. E até um excelente livro, se eu me chamasse Guilherme Noite Luar, uma coisa assim, deitar pedaços de mim fora. Guilherme Lusco Fusco, porque Noite Luar já existe. Pode ser. Pois é. Mas é verdade, ou seja, essa decisão do que é que tiras fora e o que é que fica, que é interessante, o que é que tu escolhes, mas também aquilo que tu sabes que já não vais deitar fora. Ou seja, há coisas que eu revisito sempre que me mudo de casa e que sei que aquelas dificilmente já tiraria fora. Já passaram o crivo e se calhar vão... Por exemplo? Fotografias antigas, tenho algumas, do tempo em que ainda revelavas rolos. Aliás, eu ainda tenho três ou quatro rolos que não faço a mínima... Sei que estão fotografados, não faço a mínima ideia de que altura que foram fotografados, em que cidade, e que se calhar um dia ainda vou revelar a ver o que é que sai dali. Podem ser pichas, podem ser dick pics que enviavas para o correio. Acho difícil, acho difícil. Mas uma das coisas que descobri é que, quer dizer, não é uma descoberta, é apenas uma reiteração, é que normalmente os homens têm menos coisas do que as mulheres. Óbvio. Portanto... Obviamente. Inclusive na cabeça. Inclusive na cabeça? Inclusive menos coisas na cabeça. E eu já tinha tido uma má experiência com uma companhia de mudanças. Até contei isso aqui, julgo, no podcast. Desta vez tive uma boa experiência. Ok. Com... Mas ainda não estás na casa nova, já? Já estou na casa nova. Ah, já estás? Já. Então já, a semana passada estava, que até notaste que havia um... Não tem diferença de cenário, sim, mas pensei que estavas noutra sala, lá está, porque estavas ainda a desarrumar. Não percebi que já era a casa nova. E tenho que tirar o chapéu ao Sr. Armando, que me foi recomendado por vários dos meus amigos, porque o Sr. Armando começou mal, porque ligou-me a dizer que estava atrasado e que ia trazer a carrinha pequena, em vez da grande, mas terminou em grande porque me fez um desconto, por ter levado a carrinha pequena e porque era um gênio do Tetris da mudança. O gajo pôs coisas naquela carrinha de uma maneira que eu não sei como é que vieram naquela carrinha. Tipo, ele olhava para aquilo, tipo, já... É tipo Matrix, estás a ver? É tipo o Zidane em campo. Vês coisas de uma maneira que tu não consegues ver. Foi quase como o Júlio Zidro a meter pessoas dentro de um mini. Uma coisa assim. Melhor, muito melhor do que isso. Isso deve ser um excelente homem para se desfazer de cadáveres. Por exemplo, tens vários cadáveres e ele sabe exatamente como cortar e enfiar na carrinha de forma a caber... Ter que fazer menos viagens possíveis, que é para não ser apanhado por. É verdade. Em termos de genocídio, dava imenso jeito. Portanto, o Sr. Armando poderá ser excelente para quem quiser fazer genocídios. Exato. O Sr. Armando, além disso, tem o qualquer coisa de Obelix, porque agarrava em um caixote sozinho e levava aquilo sozinho, tipo, de qual Obelix com os seus meninos. Mas havia um elemento quase de show de comédia desconfortável, parecia mesmo assim de como que era a forma como ele tratava as duas pessoas que trabalhavam com ele, que eram mais novos. que havia claramente um que era o preferido, portanto, não lhe chateava muito, e havia um que o gajo destratou o homem de estúpido para baixo e sempre que esse gajo tentava fazer alguma coisa, tipo, tinha a iniciativa de, olha, vou pegar nesta caixa, o gajo dizia, psst, ah, o que é que me mandou fazer isso? Não. Pá, só fazes merda, pete-lhe lá as mãos daí, não fazes nada de jeito. E dava-lhe com cada rabecada, pá, que eu várias vezes tive que me ausentar porque me sentia mal, dizia, não é possível? Sim, à frente dos outros, é. E pensei, como é que este homem ainda continua a trabalhar aqui? Possivelmente é porque precisa. Mas mais do que... E dava-lhe na boca, esse que estava a ser achincalhado, se houvesse uma altercação física, quem é que metias o dinheiro? Pá, este era mais novo e até era grande, mas o velho, o Sr. Armando, tem um ar de obelix, um ar daqueles que dão um soco num gajo e tu apaga. Estou a imaginar com aquelas mãos de martelo, aquelas mãos, não é? Sim, completamente, completamente. Aquelas que abrem melancias, assim. Completamente, completamente. E, mas pronto, foi um dia cansativo, porquê? E era aqui que eu queria chegar, que é, por mais que eu contrato pessoas para transportarem as minhas coisas, e saiba que isso é um trabalho como a tudo qualquer, há um lado em mim que parte é da masculinidade do homem que gosta de carregar coisas e de mostrar que ainda consegue carregar coisas, e que foi de, pá, trouxe várias coisas para as escadas, carreguei e ajudei-os, não só para agilizar, para ser mais rápido também, não é? Dessa forma também estava para pagar dinheiro, pá, mas porque me faz um bocado de confusão estar a ver-me mal, estar a carregar coisas durante horas e eu estar apenas a olhar para eles, confesso. E depois, porque talvez houvesse aqui um laivo de uma certa culpa classista. Ou seja, a palavra não é classista, é, eu sei a sorte que tive em ter nascido onde nasci e ter todas as oportunidades que tive. Pá, e podes dizer, ah, mas também fizeste por isso. Claro que sim. Mas, eu tenho a certeza que aquelas duas pessoas que estiveram a fazer as mudanças, tendo em conta o que falei com elas e aquilo que pude prender... Ou seja, não estás a tirar o Sr. Armando da equação, porque é o chefe e... Não, o Sr. Armando é o proprietário, não é? Isso já faz até bastante dinheiro, não é? Estou a falar dos outros dois, da dentição deles, por exemplo, não é? Falta de um, não é? Assim, e de outros aspectos, não é? E das coisas que ele, a conversa que tivemos, que dificilmente aquelas pessoas tiveram um décimo das facilidades que eu tive na vida. E isto fez-me pensar, e já vou fechar, fez-me pensar numa coisa que eu ouvi recentemente, um gajo que é o Michael Sandel, que é um neurocientista, sobre a meritocracia, não é? Porque nós todos falamos imenso da meritocracia, e gostamos da meritocracia, e ele diz que é um bocadinho uma falácia, porque não existe nenhuma sociedade em que as pessoas são, nunca existirá, são realmente recompensadas pelos seus méritos, porque os méritos muitas vezes não são unicamente seus, não é? Ou seja, ele dá o exemplo. Sim, trabalho de grupo, que aparece o gajo que não fez nada no trabalho de grupo, mas é o que tem mais lábia para apresentar, e safa-se da apresentação, e às vezes tem a melhor nota depois, quando a nota não era para o grupo e era individual, porque teve uma melhor apresentação, mas depois o que é que ele fez? Nada, paginou o documento e imprimiu, foi o que ele fez. E já é muito, às vezes nem isso. O Michael Sandel dava o exemplo do LeBron James, mas podes utilizar o Cristiano Ronaldo, por exemplo, para ser mais próximo, que ele dizia, ok, vamos imaginar o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tem uma série de características físicas, portanto morfológicas, que não dependeram dele, dependeram... Olha, não sei se é um bom exemplo o Ronaldo, porque o Ronaldo não tinha aquelas características, ele trabalhou-as. Está bem, mas tinha que ter, no biótipo dele, que tinham que estar lá, senão não conseguia fazê-las. Até certo ponto, sim. Há gás muito mais, se calhar, gifte-te fisicamente à partida. Mas há uma série de questões, ou seja, que podem vir, até dá a diversidade, repara, não tem apenas a ver que vir do privilégio, podem vir dá a diversidade. Sim, no caso dele até poderá ser ali, não é? Há a diversidade que prova, portanto há uma série de circunstâncias, e isto sem retirar o valor aos trinhos das pessoas, isto não é para isso. Mas repara, se o Cristiano Ronaldo tivesse nascido, por exemplo, no Bangladesh, onde o futebol não tem o peso que tem na Europa, nunca teria triunfado como triunfou. Mas provavelmente era o melhor jogador de criclete do mundo. Não é? Não sei, não sei. Estou a assumir que lá é criclete. Se tivesse nascido, durante o Renascimento, em que não havia futebol, se calhar era o melhor gajo a puxar arados, não é? O melhor gladiador, percebes? Era um excelente gladiador. Acho que já não havia nesse tempo. Já não, já não. Era, pá. Mas pronto, era saudade. Não, mas este Sandel diz uma coisa interessante em relação à meritocracia, que é que, porque, pá, fala-se muito do empreendedorismo e que as pessoas têm que fazer e as pessoas com méritos chegam sempre lá, e ele diz que, um, não é bem assim, não é? E por isso é que tem que haver um estado social, porque há pessoas que não chegam sempre lá, porque nunca terão as mesmas oportunidades do que outros, há uma série de circunstâncias, mas também porque há uma tendência humana para quando tu estás no topo e acreditas que existe uma meritocracia, se ela existe a teu favor, tu vais acreditar, vais acabar por acreditar, e tu vês isso nas sociedades, em certas élites privilegiadas, de que se os outros não chegaram lá, então é porque não o mereceram. Há esse risco. Ah, sim, sim, sim. E acontece muita gente que veio de meios não privilegiados e conseguiu vencer na vida, ou seja, atingir o sucesso na métrica, que para eles é sucesso, e que depois se torna essa pessoa. É verdade. Porque, se eu vim do nada e consegui, então quem vem do nada e não conseguiu é por culpa própria. Acontece um bocadinho com quem deixa de fumar, por exemplo, que é, eu deixei de fumar, foi tão fácil, todo quem não deixa de fumar é porque não tem força de vontade. E esquecem-se que nem toda a gente cria adição à química da mesma forma, no cérebro não funciona da mesma forma, se calhar a tua educação ou a fase onde te encontras na vida é mais propícia a que consigas deixar de fumar ou não, não é? Se calhar tu tens uma cena muito mais estressante, ou não tens o apoio depois das pessoas à volta, ou tens amigos que insistem contigo, fuma lá um cigarrinho, fuma lá, não faz mal nenhum. E não depende só de ti, apesar de ser uma coisa que parece à partida que é, está só na tua cabeça, não é? E é só querer. E há muito pessoal que deixa de fumar e depois tem um bocado de falta de empatia para quem não consegue deixar de fumar. O mesmo para quem emagrece também. Quem era gordo emagrece e depois também, se eu consegui, é muito fácil, vocês também conseguem, basta querer. E é um facto, basta querer, só que há outras condicionantes. Mas isso é uma coisa tão humana. É uma coisa tão humana porque eu tenho que fazer o exercício de me contrariar várias vezes, em relação, por exemplo, ao tabaco. E faço exercício porque o impulso natural, ou seja, o cérebro reptiliano mais básico é, vou passear o cão às sete e meia da manhã, oito da manhã, vejo uma alta a fumar logo de manhã antes de entrar no autocarro. E também surge pelo facto de às vezes o fumo me incomodar, levar com o fumo me incomodar. Mas aí logo, foda-se, chegares a fumar de manhã e não sei o que. Depois eu penso, meu, tu também fumaste de manhã. Não fumaste, foi acordar e fumaste. Fumaste porque ainda estavas acordada e já ias no segundo mafço quando estavas todo mamado e estavas num after hour. Portanto, cala a boca, faz o exercício, não sabes a vida destas pessoas, mas tem que fazer, tem que ter esse raciocínio, ou seja, tem que autocontrolar, porque o primeiro impulso é um impulso do preconceito e da crítica, do juízo. Mas eu também acho que não te deves coibir de julgar as outras pessoas, porque senão a vida também não tem piada. Claro, claro. Agora, o que fazes é para dentro, não é? Não vais dizer... É a diferença do tu olhares e pensares, aquele gajo ali a fumar, ou eu acho isso quando vejo, imagina um gordo a comer donuts também às sete da manhã e olha-me este gordo a comer donuts às sete da manhã, pois é onde diz até as hormonas ou é largodossos. Mas não lhe vou dizer isso. A partir do momento que eu lhe digo ou que verbalizo isto, sou uma besta e não tenho empatia. Agora, se eu olhar e pensar isto para mim, faz parte. Também se te tentas coibir de fazer isso, depois vais ter que extravassar para o outro lado. Claro. Começas a ficar muito compreensivo, mas depois há um dia que bates na mulher, percebes? Aliás, não te preocupes com isso, porque, por exemplo, ainda ontem estávamos a ver um... Eu e a minha namorada estávamos a ver um documentário, que depois hei de incluir nas sugestões, e ontem estava um bocado implicativo. Foi também nas notícias, porque ela estava a ver uma coisa nas notícias. e depois foi num documentário e soltei, pelo menos, um foda-se um caralho, que é uma coisa que eu não digo muito em casa. Pode acontecer, mas não... Repara... Diz-se só na rua. Só na rua de manhã. Na rua, a passear a cadela. Não, não, mas não sou... Ou seja, eu consigo ter uma boca muito porca. Tipo, se estiver contigo, imagina, íamos os dois agora, de viagem, não sei para onde, íamos no carro. Para a Polónia. Pronto. Para a Polónia. Foi com a minha cabeça, sim. Ia a javardar cada vez mais, quando mais, ou seja, depende das pessoas com quem eu estou. Em casa não tenho a sábito. Sim, é com a mão. E eu gosto muito disso, gosto muito de... Às vezes até nas escritas acho que tenho isso um bocado, que é conseguires balançar entre o mais coloquial e o mais ordinário, e algo mais erudito ou mais articulado, o que seja, não é? Sim, sim. E a minha namorada disse, epá, hoje tu estás um bocado, tipo, estás um bocado implicativo com tudo e estás um bocado boca suja. Não foi essa a expressão que ela disse. Portanto, não te preocupes que, epá, continuo a julgar pessoas com frequência. Eu também tive um rant de caralhadas para a televisão, para a CMTV. Também dei por mim ontem, antes de ontem, por causa da filha de Zónia Carreira ter morrido. Mas porquê é que te puseste a ver isso? Ah, pá, porque é a atração pelo abismo, não é? E faz parte também do meu trabalho, epá, ver aquilo porque há sempre ali potencial cómico ou de crítica. E, epá, estive a ver e fiquei irritado porque depois era demasiada, é tipo... E depois fico irritado. Primeiro foi uma catrefada de famosos a ligar para lá, ou que eles ligaram e que deram a sua opinião. Pá, montes de gente. Que uns amigos da família, outros não. Custa-me a acreditar que fossem mesmo amigos da família, porque eu acho que um amigo da família não contribuiria para aquele espetáculo de desmifrar ali a morte da miúda, porque acho que aquilo tinha muito mais de desmifrar do que de homenagem. Pá, depois um gajo a dizer a família quer é paz e privacidade. E teve meia hora a falar sobre a vida pessoal deles, porque ela e eu e o pai davam-se assado, e o pai até uma vez disse-lhe isto. E teve ali meia hora, aquele monte de merda, a falar da vida ali e depois a dizer, pois, porque eles querem paz e privacidade. Querem paz e privacidade. É tipo, o Correio da Manhã está sempre a dizer isso e depois as notícias, o page dos gajos é só merda sobre aquilo. Fizeram logo um artigo, mal foi oficial a morte, foram buscar um artigo de 2017 em que a miúda tinha sido apanhada, apanhada não, aquela até era menor nem ia a conduzir, pôs uma story a 220h no Instagram, a dizer quanto tens que ir de Lisboa ao Porto numa hora porque estás atrasada para um trabalho. E depois aquilo, pá, uma criança e isso, não deves pôr aquilo, publicar. Pessoalmente alguém com seguidores, mas a miúda tinha 17 anos. E os gajos, mal há a cena da morte, é oficial, Sara Carreira morre, e metem essa notícia lá, tipo umas relacionadas e não sei o quê, logo a enviesar a opinião pública sobre o acidente. Então, fica bastante irritado com aquilo. E insultaste a televisão. E o que é certo foi, depois os gajos lançaram um artigo a dizer, melhor dia de sempre, porque tiveram 4 milhões de espectadores. E puseram o mesmo título, melhor dia de sempre. Eu sinto uma repulsa grande pela CMTV e pelo Correio da Manhã. Já deixei de ver ou de seguir porque não ganho nada com isso. Eu percebo que tu o faças e em relação à morte da miúda, eu acho normal que tendo em conta que é uma pessoa conhecida e que é jovem, e isso cria um choque, uma falta de entendimento. E que as pessoas, várias pessoas, vieram escrever coisas para o Facebook, porque para lidar com aquilo que nos é estranho e incompreensível, é normal que as pessoas que o façam. Automaticamente saí, ou seja, eu próprio senti essa estranheza, como qualquer pessoa. Ainda por cima, nesse fim de semana também tinha morrido o irmão de um amigo meu, que era um... ele não é meu amigo, mas é uma pessoa com quem eu já trabalhei, não é um amigo próximo, mas que morreu com 59 anos, num hospital de Covid, por causa de uma bactéria, e que ainda para mais, essa pessoa que morreu tinha trabalhado com muitos amigos meus, portanto fazia parte de um círculo que eu conheço. E foi um fim de semana de morte. Então eu decidi afastar-me um bocado, e a única coisa que tenho a dizer sobre isso é que a Tânia Laranjo, que é aquela repórter da CMTV... Ela tem o cabelo de gente. A repórter estrela da CMTV, escreveu nesse dia... Vi um post dela, depois não voltei mais ao Facebook, em que dizia, estou no café, e no café estão a dizer isto, e aquilo sobre a miúda que morreu, e que ela se calhar vinha com os copos, e que não sei o quê, não sei o que mais, não consigo mais, vão mudar de café. E a minha vontade foi dizer, escrever, dizer assim, que tu não trabalhas na CMTV, aquele café é a CMTV. Pronto. Claro que não foi lá, porque não vou meter, mas... Se calhar ela estava na copa da CMTV. Não seria? Se calhar é isso. E eu pensei, tipo, a falta de noção, nós já falámos aqui muito disso, da incapacidade que o ser humano tem para... Ou seja, da capacidade que o ser humano tem para ter na cabeça ou coexistirem na sua cabeça duas realidades opostas, ou duas convicções que se opõem, ou incoerências. Mas neste caso era... Se fosse ela, estava calada. Claro, tipo... Com a diferença no café, é normal que se tenha esse tipo de discurso. Sim. Numa redação de jornalistas é que... Se calhar não é. E quanto a isso, eu vou dizer uma coisa, que é... A menos que eu tivesse um vício caríssimo de heroína, ou o meu filho tivesse uma doença, que eu precisasse juntar dinheiro para lhe salvar a vida de uma doença rara, eu não trabalharia nunca na CMTV. Mil vezes. Qualquer outro trabalho. Mudanças. Trabalhar nas mudanças. Porque acho que... E aquelas pessoas que têm carteira profissional, lamento que as pessoas estão lá que são boazinhas. Eu sei. Acho que o pessoal também pode querer tentar mudar as coisas por dentro, não é? É. Tem conseguido imenso. Como se viu nesse dia. Eu pensei nisso, percebes? Pensei... A miúda que estava a apresentar quando foi isso, que esteve ali em loop, uma notícia que nenhum jornalista quer dar, mas há meia hora que as estavam a dar de forma ininterrupta, portanto, não quer, mas está ali a dar. E até que ponto aquela miúda se dissesse... Miúda? Mulher, nunca estaria aqui a ser condescendente. Dissesse... Pá, não consigo mais isto. Desculpem lá. Isto é esmifrar a morte de uma miúda só porque é filha do Tónio Carreira. Não aguento mais. Levantava-se e ia-se embora. E ela, na cabeça dela, podia pensar, não posso ficar sem este trabalho. Ela, se fizesse isso, ela tinha trabalho em qualquer sítio depois. Ela ia ser a jornalista mais procurada. Ia ter um monte de buzz. Mas sabes o que acontece? E podia fazer uma coisa dessas. Portanto, o que acontece, e isso já aconteceu muito antes da CMTV, quando havia o tal e qual e o 24 Horas, eu vi jornalistas, há alguns até, jornalistas normais, que quando entram nessas redações têm que racionalizar aquilo que estão a fazer para não entrarem em dissonância cognitiva. Então começam a achar justificações para aquilo que fazem. E eu lembro-me uma vez que foi quando houve uma derrocada na Praia Maria Luísa, que há uns anos, não sei se te lembras, no Sul, e que morreram pessoas, a capa do 24 Horas era tragédia na Praia de Luís Figo. E a fotografia era o Luís Figo, com a sua família linda, com aquelas filhas lindíssimas, eram crianças na altura. Agora também são lindíssimas, mas já é outro tipo de beleza. porque já são maiores de idade. No outro dia o LPAI fez uma reportagem sobre elas, são os dois modelos, acho eu, e a mãe delas, também lindíssima. E eu lembro-me de, não sei se havia Facebook na altura, se foi noutra rede social qualquer, de dizer, isto é inadmissível, repara, e é menos grave do que explorar a morte direta de alguém, como estás a falar, mas é trazer o Luís Figo, tipo, morte na Praia de Luís Figo, porque o Luís Figo ia àquela praia. Sim, sim. E um gajo, que era jornalista, veio dizer, não, porque, que trabalhava nessa relação, veio tentar justificar. Sim. E nesses casos, eu prefiro, eu juro-te, eu acho que, eu respeitava o mais, se o gajo dissesse, é o que é, nós estamos aqui, é um business. Então, é um business, e como outro business, como o business da carne, de vaca, ou dos matadouros, é um business que cria danos e que não é ético. Entende? Agora, pessoas que vêm tentar justificar isso, pá, os bullshittas é que eu não tenho culpa a eles, não consigo. Não, sim. Mas pronto, muito bem. Devem continuar a explorar aquilo, e é o quê? Agora, digo uma coisa, como já disse uma vez, numa crónica que escrevi, há muito tempo, sobre as revistas Cor de Rosa, ou Cor de Merda, como eu te chamo, que é, se tu as lês, se tu vês a CMTV, não o Guilherme, porque o Guilherme faz por questões profissionais, obviamente. mas também sou, faço parte do problema. Tu és cúmplice do problema. Faz parte do problema. És cúmplice. És cúmplice, sim. Não és igualmente culpado, porque eles têm um código, se devem reger, não é? E o público não. Eles têm um código de ontológico. Eu lembro-me disso, quando escrevi essa crónica, porque estava na praia, e estava, foi quando morreu o filho da Judite de Sousa, e estavam os gajos a ler as revistas e o comentário, e aquilo meteu-me nojo, a forma como eles estavam a falar, de uma mulher que tinha perdido um filho. E escrevi sobre isso, que é, tu podes dizer, e juro-te, eu de vez em quando, e ao dentista, e a não sei o quê, eu pegava naquelas revistas para ver, a partir de então, nunca mais toquei numa revista daquelas, quase como se tivesse sarna. Porque acho que, mesmo que tu digas, ah, é só para distrair, é só para não sei o quê, não. Estás a compactuar com uma forma de transmitir informação e de fazer jornalismo, entre aspas, que causa dano. E se roubares? E não compras, mas roubares do cabeleireiro? Já pode ser. Já pode ser. Ou se roubares para, tipo, embrulhares a loiça quando estiveres a fazer a mudança. Ou para apanhar a merda do cão. Do cão. Isso aí sim. Também pode ser. Mas sim, pá, vi algumas cenas, eu pus isso um bocado no Instagram e no Twitter, só no Facebook, nem fui lá muito. Que vi um gajo, pá, que era um, aliás, não fui eu que vi, vi um amigo meu, depois enviou-me o print, e eu publiquei, que é um cantor, um wannabe cantor pimba, pá, a roçar ali a Maria Leal, tem muito potencial para aquilo, é mesmo horrível, péssimo, é o Manuel Carvalho, que meteu uma foto, foi dos primeiros logo, uma foto da Sara Carreira, patrocinada no Instagram, ou seja, patrocinou o post, a dizer os meus pensamentos estão com a Sara Carreira, e hashtag música, hashtag Sara Carreira, hashtag descansa em paz, e patrocinado. Ou seja, quando alguém patrocina, colocares a foto, sem seres amigo, nem conheceres, já é um bocado, entras no combo ainda, houve pessoal que publicou, mal a CMTV, porque aquilo já, há meia hora que se sabia, mais ou menos quem era, mas ele não era oficial, mas no Twitter já estavam a dizer quem era, e houve alguém que esperou, pela primeira notícia, alguém não, várias pessoas que esperaram, pela primeira notícia oficial, e publicaram logo, uma foto, no Instagram, com, pá, a descriçãozinha, e não a conheciam pessoalmente, sequer. Ou seja, eu pensei no processo de estar por trás, ou seja, essas pessoas foram ao Google Images, ou ao Instagram, escolher uma foto, e pensar, qual é a foto que vai bater mais aqui, em que ela está melhor, e que vai bater mais, e prepararam o post, e tiveram à espera, para ser os primeiros, e porquê é que tu queres ser o primeiro, a pôr uma foto dessas, é para teres mais likes, não há outra razão, porque se tu queres, dar as sentimentos, ligas à família, não é, se conheceres, pá, e então, há ali esse processo, de, de angariar likes, e aparecer, à pala disso, e depois, ainda, outro nível, é este gajo, que patrocina o post, da morte, para ter mais likes, pá, é uma cena, mas repara, nós estamos aqui, a falar, do circo, em redor, do luto, e da tragédia, esta propensão das pessoas, pá, para, este tipo de comportamento, não é assim tão novo, ou seja, é humano, não é recente, porque, durante a Inquisição, enchia as praças, para ver as pessoas, a serem garroteadas, e incendiadas, não é? Sim, mas aí eram pessoas, supostamente, culpadas, percebes, ainda percebo mais ou menos, ainda percebo mais ou menos, culpado, quem é que as manda ter um gato preto? Para as pessoas que estavam a assistir, aquelas pessoas eram culpadas, não é? Portanto, havia ali um regozijo, aqui é só... Sim, também não, não eram culpadas, eram culpadas de serem, aquilo que tinham nascido, que era, serem mulheres, serem judeus, não é? Mas para quem assistia, ou seja, as pessoas iam assistir, não para aumentar a sua moeda social, e o seu estatuto social, mas por um regozijo macabro, que nos faz parar na outra estrada. Mas isso aumenta a sua moeda social, eu percebo o que estás a dizer, não é exatamente a mesma coisa, mas aumenta no sentido em que te faz sentir superior, que é, eu não sou um judeu, eu não sou um... Sim, 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 sim. Mas isso é mais para ti, não é? Aqui não, aqui há... Não, mas que há um fenómeno de massas, tu estás no meio daquela... estás ali, não é? No meio das massas, a dizer, ei, eu não sou aqueles gajos. Sim, e o Zinho Veto, olha, ele também esteve ali e tal. Ele também esteve lá, a ver o churrisquinho de bruxas. Aqui é o Cloud Chaser, que é o que ele se chama, que é o tentar espaço. E depois é injusto, porque no meio das homenagens há umas que são perfeitamente justificáveis e são sentidas e eram amigos ou eram fãs ou eram... ou estão só chocados porque é alguém novo e também tem uma filha de mesma idade. Eu tinha acabado de fazer aquele percurso no dia antes, à noite também a chover, boé, que vinha do espetáculo. Eu identifico-me com aquilo, aquilo também me choca. Não é por ela ser filha de quem é. Eu estava a dizer assim, no meu caso, eu falei, estava a falar com uma amiga minha e em relação a essas duas mortes... Ou seja, falei com a minha namorada e falei com essa minha amiga perante o desconforto. Tu tens que falar sobre isso com alguém, não é? É uma forma de alívio, não é? De partilha. E uma das coisas que eu pensei, o meu raciocínio, foi, depois de sentir esse desconforto, não é? Com esse absurdo, foi a gratidão de estar vivo e de perceber quão fácil, como tu disseste agora, ires na estrada, pá, agora posso ir ali comprar pão, não é? De mota e pá, e morrer, porque vê um caminhão que não tem travões. E, ou seja, o meu exercício, não é? É engraçado, não é? Estás a falar dos gajos que foram pescar a notoriedade através. O meu exercício foi um exercício mais contido em termos de pessoas e mais de reflexão. Eu entendo, ou seja, é importante, e eu já escrevi longamente sobre o luto, tu falares da perda e falares, é importante não meter tudo para dentro, só que também há momentos do luto, ou seja, uma coisa é, há um momento, especialmente os momentos iniciais, pá, que é preciso um certo pudor, não é? Claro, e qual luto? Tipo, quem pôs, muita gente que pôs essas primeiras não estão a fazer luto nenhum porque não eram amigos. Agora, os amigos lá estão a aparecer perfeitamente ou amigos de amigos ou até, haja alguma proximidade ali ou só de, mesmo de admiração seja por ela ou pela família em termos artísticos, percebo isso perfeitamente e que as pessoas colocam. Agora, houve muita gente e eu vi, e falo mais até pessoal famoso e não de anónimos, pá, que é que foi, claramente, é uma cena de entrar no comboinho da coisa, pá, mas pronto, faz parte também, são as carpideiras 2.0, não é? As carpideiras vão para a porta do funeral, queixarem-se e estes fazem nas redes sociais também para repararem, para chamarem a atenção. Olha, mas já que estamos a falar de cretino, cretino, vais falar do José Rodrigo Santos? Exatamente. Como é que eu adinhei? Como é que sabias? Não sei, calculei. Tinha aqui até já uma nota a dizer José Rodrigo Santos, JTRS, vais falar da cena do Holocausto, das câmaras de gás. Começa então, já que tens aí, já que deste ao trabalho de escrever as iniciais do homem, eu acho que capta a ti. Ia puxar esse assunto só. Amélia, desculpa lá. Tratas por tu, a tua cadela? Não tratas por você? Parece que deu uma entrevista, não foi? Em que foi falado os seus... Deu uma entrevista no canal, onde foi diretor e onde é jornalista, não é? Sim. Já não é a primeira vez que ele faz isso. Mas também vai aos outros. Também vai aos outros. Está bem, mas é preciso um certo, mais uma vez, é preciso um certo de poder. Já quando foi o lançamento da nova grelha, da RTP, que eu fui lá por causa da minha série, que aliás vai, estrear em Fevereiro, depois haveremos de falar disso, o gajo foi lá, porque vão adaptar um dos livros dele a série, e na cena da RTP, que estavam, aquilo era, durante a pandemia, as pessoas queriam estar ali o menos tempo possível, estavam de máscara, o gajo foi promover o livro em palco. Percebes? É tipo, Por isso é que ele é o autor vivo mais vendido. É um oportunista, é um burlão, não é? É um burlão, mas, desculpa, diz que a seguir já começa o meu rente. E é só dizer, porque isso é que ele é o autor vivo mais vendido, porque todas as oportunidades são boas oportunidades para vender, e ele sabe disso. Mas eu, parece que ele foi dar a entrevista, e a certa altura da entrevista, visto que foi o clipe que foi parar a net e que ficou viral, justificou o aparecimento das câmaras de gás no Holocausto nazi como uma medida que não estava prevista inicialmente, e como quase uma solução humanitária da forma como ele diz, porque diz que os nazis a certo ponto estavam a falar, o que é que a gente faz aqui com os judeus? E não temos dinheiro para lhes dar de comer, não temos comida para lhes dar de comer, coitados, estão ali a sofrer, a morrer à fome? Olha, e se a gente para lhes aliviar o sofrimento os matasse na câmara de gás? Posso cita-lo? Isto é o que ele dá a entender, não é? Posso cita? Vou citar, diz ele, a certa altura há alguém que diz, epá, estou nos guetos, estou a morrer de fome, não podemos alimentá-los, se é para morrer, mas vale morrer de uma forma mais humana e porque não com gás? Ou seja, reduzir o holocausto e a máquina alemã e tudo o que está por trás, o ódio aos judeus, a solução final, aonde, se é para morrer, mas vale morrer de uma forma mais humana porque não com gás? Sim. Epá, eu não sei que metáfora que eu posso utilizar para explicar isto, porque é de uma total, um, de uma leviendade tremenda com a história. A questão é, eu não sei se há aí alguma base factual para isso. Não há. Pronto, pelo que eu estive a ver, há várias teorias, porque é o facto que o extermínio com gás não estava previsto desde o início e foi um acumulado de decisões que foram sendo feitas, mas há várias, acho que há várias vertentes que dizem porque é que isso surgiu e quais é que foram as razões, mas há uma cena que eu não... Há o funcionalismo e o intencionalismo, são as duas correntes. Mas em nenhum momento, nenhum historiador sério vai dizer que foi humanitário. E há uma cena que eu não vi ninguém, eu vi há pouco tempo num documentário, há pouco tempo, quando fiz uma rotina pela Alemanha, vi depois um comentário em que o gás que eles usavam era um gás que não tinha cheiro e no dor, é assim que se diz? E no dor. Era um gás que não tinha cheiro e eles manipularam o gás para ter cheiro, que era para eles sentirem que iam morrer. Para não morrerem sem sofrimento. Para morrerem é saber que iam morrer. E portanto, se isso é verdade ou não, esse documentário falava a Alís, mas era um documentário na National Geographic. E, portanto, aí perde um bocadinho as bases de ser de uma razão humanitária, não é? Logo aí. Ele diz assim, ele diz assim, nós vemos no livro que há ali uma máquina que está montada e que é quase como quem vai para o trabalho. Aquilo é um trabalho, portanto, eles vão lá para fazer um trabalho. Chegou ao ponto de terem um bordel no campo para os prisioneiros. Tinha uma piscina. Tinha uma escola para as crianças em Bicanal. Por outro lado, o filã tem uma enorme capacidade de se adaptar às situações. Vários historiadores, entre eles a Irene Fusser Pimentel, que é uma das especialistas portuguesas no Holocausto, no Holocausto, veio escrever sobre isto, indignadíssima, e tal como eu prefiro acreditar em epidemiologistas do que nos radiologistas dos médicos da verdade, eu prefiro acreditar e ler pessoas que estudaram isto a vida inteira do que o José Rodrigues dos Santos, até porque, repara, não tem apenas a ver com este livro, tem a ver com um historial de livros. Portanto, alguém que, e volto aqui a dizer, vão ao YouTube ver o vídeo dele a falar inglês. E tem a ver logo o aproveitamento de lançar um livro de Auschwitz para vender, não? Claro. Mas se fores ver os outros livros, há sempre da parte dele uma postura de soberba e de mentira, de burla, de dizer, eu vou-vos explicar alguma coisa, eu vou-vos abrir um mundo, vou-vos contar um segredo ao qual vocês não tinham acesso e sou eu, José Rodrigues dos Santos, que descobri esta merda. E tomem lá agora, tomem lá a luz, venham para a luz. E uma deles é, ele diz isso num livro dele que é, quando acabarem de ler o meu livro, vão saber o segredo da origem do universo e da existência de Deus. Um gajo que diz isto e depois escreve livros. Isso é marketing, não é? É marketing. Sim. Os mágicos também te mentem na cara, não é? Claro. Também há aqueles anúncios de cerveja que te fazem pensar que tu vais comer a gaja boa se beires aquela cerveja na praia, não é? Mas... Se ela beber muitas, pode acontecer. Se ela, não é? Se ela beber muitas, exatamente. Agora, mas há aqui uma questão e que eu li e que é muito importante, que não só pela dimensão e pelo simbolismo do evento, não é? Do evento em si, do holocausto, mas porque houve um imenso cuidado mesmo entre as pessoas que morriam e tu vês isso nos testemunhos dos sobreviventes, vês isso nos livros das pessoas que lá estiveram, que havia um cuidado enorme de uma passagem de testemunho e dizer não deixem, ou seja, não só não deixem que as pessoas esqueçam do que aconteceu, como se sejam verdadeiros na passagem do testemunho. Ou seja, os próprios moribundos muitas vezes pediam aos que estavam vivos para dizer saírem daqui e contem isto, contem o que é que aconteceu. Então, todos os estudiadores, é uma espécie de tradição, ou tradição, quer dizer, todos os estudiadores têm que tentar ser fiéis ao que aconteceu. Mas neste caso, e há muita gente, e há mesmo estudiadores que escrevem sobre isto, têm um enorme cuidado porque é muito fácil, ou seja, tendo em conta a dimensão da tragédia que te fuja o pezinho para o melodrama. Mas também, se tu não o venderes como facto, tu podes fazer o que te apetecer, pode ser um livro de ficção. Calma, calma, não, não, calma, mas é isso, esse é que é o problema. Esse é que é o problema, que é, não só o tema já te obriga por uma questão de decência e ética a teres algum cuidado na forma como falas disto, para não seres um oportunista. Ele diz coisas como, eu sou o primeiro português a escrever sobre o Holocausto. Mentira, não é? Não só em não-ficção como em ficção. Já houve várias pessoas que o fizeram, não é? E, pá, ele vem dizer que eu tenho uma nova visão sobre o Holocausto, não é? A questão da humanitária, a questão de dizer que, não, aquilo, olha, não era tão mal, eles tinham piscinas e escolas. Depois já vieram pessoas a dizer, não, não, estava lá uma piscina, mas eles não a utilizavam. Havia, de facto, um bordelo. O bordelo era utilizado para, supostamente, premiar os bem comportados, ou seja, os colaboracionistas, mas, ao mesmo tempo, era utilizado para ridicularizá-los e para humilhá-los. Portanto, era mais um palco de humilhação. E esta ideia de que aquilo era apenas um trabalho, não é? Tu podes dizer, ah, sim, para tu trabalhares num campo de concentração, havia pessoas que, se calhar, se dissociavam do lado emocional. Mas, assim, em milhares de pessoas, eles sabiam o que é que estavam a fazer. Todos os historiadores dizem, nenhum daqueles campos era um campo de concentração. Era um campo de extermínio. Ou seja, a partir de determinada altura, as pessoas iam para lá para morrer. Por isso é que a maioria das pessoas que chegavam lá iam logo para as câmeras de gás. Nem sequer iam trabalhar. A grande maioria. E os outros que ficavam vivos iam trabalhar até morrer. E esta postura leviana da ideia de que, ah, eu estou-vos a contar uma coisa que ninguém contou e eu sou original, quando, no fundo, é apenas uma forma de vender mais livros, pá, confesso que a mim me causa repulsa. Pois é que ele podia fazer isso, mas é um livro de ficção em que eu dei aqui uma nova, pá, uma nova roupagem ao Holocausto. Isso aí era legítimo, pois podia gostar só não gostar, mas ele podia, como há filmes de, pá, que pintam os nazis de outra forma, ou que também está no direito, ele até podia ser uma premissa engraçada o nazi humanitário, não é? O nazi que cria toda aquela, imagina, o Hitler é o gajo terrível, e depois tens o Goebbels, que era o humanitário, que cria aquelas coisas para quase patentar, pá, agora o Hitler quer fazer isto, pá, e coitados dos judeus vão sofrer, deixa-me arranjar aqui uma forma deles sofrerem menos. Isso é uma boa premissa cómica. Mas reparei, premissa cómica, mas a questão é essa, é, se tu estás a aproveitar de, da história, para contar uma história, e estás claramente a escolher Auschwitz, reparem, ele não escolheu o pogrome, um dos pogromes, ou seja, um dos extremínios na Ucrânia do século XIX, que os houve muitos, ou seja, os judeus foram sendo assassinados ao longo de séculos, não escolheu, escolheu aquilo porque sabe que tem uma maior, tem mais, não bate tanto, exatamente. A partir do momento em que tu dizes, eu estou a contar a verdade, que é isso que ele diz, então não podes destrupar a verdade. Esse é que é o problema. Agora, será que ele acredita que aquilo é a mesma verdade? Ou seja, tem um complexo de Deus tão grande que ele acha que conseguiu achar realmente o segredo? No outro dia, por acaso, a minha namorada mudou de canal, estávamos à procura de uma coisa e apanhámos o final do telejornal com ele. Apanhar o Piscado Olho. Sim. E foi das cenas mais creepy que eu já vi nos últimos tempos. O quê? O Piscado Olho? O gajo fez uma cara, não, ele fez uma cara, fez uma expressão, pá, creepy, não gajo creepy. Ou seja, pá, lamento, mas, e, eu acho que, pá, já falámos muito disso, de como é que o sucesso em algumas pessoas, não é? As desvias, se calhar de um caminho mais terra-a-terra ou mais racional. E, pá, ninguém está a dizer que o gajo não pode ser uma pessoa trabalhadora, inteligente, que trabalhou para chegar onde chegou. Isto não está em questão. A questão, para mim, que é inequívoco, é que é um oportunista, é um gajo, claramente, que tem um concerto complexo de Deus, não é? E que, mais do que tudo, pá, é mentiroso em proveito próprio, não é? De achar que vai trazer alguma coisa de novo. É pá, quando há pessoas a estudar isto, como a Irene Fusser, Pemental, por exemplo, há anos que dedicaram a vida a isto. É de uma falta de respeito pelas pessoas que realmente tratam isto e dedicaram anos, não é? Por exemplo, ele diz uma questão que é, eu descobri esta história do mágico e não sei o quê. Há um livro de um estrangeiro sobre o mágico de Auschwitz que fala sobre isso. Percebes? É tipo, parece aquele gajo, aquele sketch dos gatos fedorentes que era o gajo que tinha inventado tudo. Sim. Lembras-te disso? Pronto, é este gajo. Alguedades, foi o que inventei. Foi o que inventei. Depois, olha, é o que é. Eu nunca li nada dele, portanto, não posso... É mau, eu tentei a ler um bocado e é muito mau. Não posso deborçar sobre isso. Achei aquilo também um bocadinho ridículo, mas não vi também a entrevista toda, não sei como é que foi em termos de contexto, mas também passa o pescado-olho no fim. Se no início, quando ele começou a fazer isso há muitos anos, era uma quebra do estereótipo do pivô de informação muito sério, muito certinho e as pessoas até achavam graça, agora é creepy, é cringe, é muito cringe, eu também já vi há pouco tempo. Porque ele prepara aquilo, não é? Como se fosse um evento, como se fosse uma coisa, toda a gente está à espera disto. Agora, e pá, não, ninguém está à espera disso, José. As pessoas até já mudaram de canal, a maioria. Sim, exatamente, para evitarem que o jantar lhes venha à boca, não é? Sim, e se as pessoas gostassem tanto desse teu pescado-olho, o telejornal da RTP não era o menos visto, de todos os três, não é? Também podemos começar a ver se não é culpa até tua, José, que pode ser esse pescado-olho que está a afastar as pessoas para seguir para a TV e para a CMTV. Agora, a verdade é que o gajo tem os dois livros no top, as pessoas continuam a comer aquilo com batatinhas, pá, e é uma pena. Eu digo-vos que é, pá, querem ler livros desses supostos, alegadamente thrillers, conspirações históricas e não sei o quê, há gajos no mundo a fazer coisas, a escreverem bem e a fazê-lo de uma forma muito melhor. Portanto, não deem dinheiro a um burlão, porque o gajo é um burlão. Lamento, mas é um burlão. Pima, é isso. Para a semana, vamos contar como está o processo em tribunal de Hugo Gonçalves contra José Rodrigues de Santos. Depois dele ser processado por estas palavras. Por lhe chamar burlão. Lhe chamar burlão. Se bem que ele é que tem que provar que não é burlão. Eu acho que devia ser sempre assim, não é? É já, é já. Imagina, quando chamas filho da puta alguém, a pessoa é que tem que provar em tribunal que a sua mãezinha não é efetivamente uma puta. Sim. E, deixa-me dizer-te que é, se é para resolver assim, fazemos já um manamã de pé de escala ali na Praia da Cruz Quebrada ao pôr do sol. Queres fazer na Praia de Luís Figo antes? Se calhar é melhor. Mas, olha, Muito bem. Já estamos aqui com 55 minutos. Sim. Queria apenas aqui tirar o meu chapéu ao Marcelo Rebelo de Santos. Não vi o que ele disse. Não, já vais perceber. Eu não votei no Marcel. Também não. Não votei no Marcel. Mas, numa semana em que o Ventura ou como lhe chama um amigo meu o doutor Sapo de Loisa O doutor Sapo de Loisa proíbe as dissidências no seu partido e não sei o quê que é um gajo que passa a vida a dizer não me deixam falar querem-me calar mas não nos vão calar ninguém nos vai calar ele está sempre a dizer isso e depois proíbe as dissidências no seu próprio partido em que Ana Gomes vem para o Twitter no estilo de justiceira a dizer que não há vacinas em Portugal contra a gripe e depois fala do seu privilégio sem se dar conta de dar um tiro no pé porque uma amiga que veio de Paris lhe trouxe uma vacina que é um bocado quando tu vais a Paris olha, traz-me umas baguetes e uma vacina para a gripe faz favor o Marcelo tem esta jogada de mestre que é lança a sua candidatura numa pastelaria não sei se sabes mas ele lançou a candidatura numa pastelaria ali ao pé do plástico e é assim anda toda a gente aqui por exemplo na semana em que morreu o Eduardo Lourenço morreu o Eduardo Lourenço o pensador filósofo professor universitário que passou a sua vida inteira entre outras coisas mas a estudar ou a escrever sobre o que é a identidade portuguesa escreveu o famoso livro O Labirinto da Saudade em que se fala muito da saudade o que é que é português o que é que é ser português o sebastianismo é crianças de joelhos em Fátima é carros estacionados em cima do passeio o que é que é português e o Marcelo consegue sublimar a portugalidade na coisa mais portuguesa que é a pastelaria a pastelaria é uma coisa essencialmente portuguesa e eu dou-te um exemplo eu escrevi sobre isso no Facebook ontem e dizia sempre que eu vinha quando estava em migrado e voltava uma das primeiras coisas que fazia era ir a uma pastelaria olhar para uma para uma daquelas vitrines com aqueles bolos que vão desde a pirâmide até ao bom bocado desde o o fudado de salsicha até ao fudado de chaves mas que um gajo depois pede sempre o mesmo não souberia muito não é? vai ser na pastelaria com aspecto tantos bolos o que é que vai ser? o croissant misto cada pessoa tem a sua idiosincrasia há toda uma paleta e a verdade houve lá é que tive imensas pessoas foram comentadas imensas pessoas que tinham sido imigrantes ou que eram imigrantes e vieram dizer é pá é isso mesmo é o regresso olha eu vou beber a bica eu vou comer o não sei é o croissant doce com o fiambre portanto há claramente ele tocou claramente aqui num nervo num nervo que é o nervo da pastelaria portanto eu tenho de dizer que da minha parte o Marcelo Rebelo de Sousa que há o populista bom e o populista mau há o populista bom e o populista mau há o populista bom e o populista mau que é o populista bom apesar de eu discordar com ele imensas coisas e acho que ele é um papa hostes e apoiou a solução do governo dos Açores com o Chega mas tudo bem as pessoas não são 100% não são 100% também não podemos ser muito exigentes com políticos um bocado disso já estamos naquela fase que é tipo pá exatamente é menos mal é o menos mal mas tenho que dizer que achei uma jogada de gênio porque toda a gente tem uma pastelaria no seu coração é verdade é verdade portanto anunciamos aqui o nosso apoio à candidatura do Marcelo se ele nos der um cheque que compra na pastelaria Versalhes Exatamente sim que há pastelarias finas não é que há pastelarias pastelarias de bairro Olha mas já que estamos aqui a falar de política queria também perguntar porque tu comunicaste comigo durante a semana porque parece que foste uma das muitas pessoas que sentiu um certo constrangimento e vergonha alheia ao ver o Chicão a sair da tenda dos grevistas de fome com o rabinho entre as pernas senti vergonha alheia misturada com um prazer extremo que é que é muito difícil às vezes conjugar esses dois sentimentos mas sim senti para quem não sabe como é que ele se chama também é Rodrigo Santos não Francisco Rodrigo Santos não é não sei se é minha família presidente do CDS conhecido como Chicão conhecido como Chicão agora será mais um Chiquinho uma alcunha irónica obviamente que os amigos lhe deram depois de ver no balneário e foi lá à tenda do movimento Pão e Água que estavam em greve de fome em frente à Assembleia onde estava o Balmir também e pronto e chegou lá e começou a dizer isto o vídeo que eu vi começava com ele a dizer porque eu vei um um abutre ou uma coisa assim que veio cá aproveitar-se da vossa causa para fins políticos estava a falar do André Ventura ou seja e ele mal começa a dizer isso os outros começam a dizer não queremos falar aqui de política não queremos falar aqui de política se não estás a ser igual a ele não sei o que não sei o que e ele está bem continua continua lá a falar pois nós porque nós o CDS e começa a falar do partido e de como é que o partido poderia até tentar ganhar votos naquele grupo da restauração dessa gente que vai representar muitos votos e que estão muito descontentes e o Lubomir diz logo meu querido meu querido se vens falar aqui de coisa a gente põe-te lá fora já não sei o que meu querido e pronto ele continua não pronto está bem deve-se ter borrado todo que o Lubomir mete algum respeito e entretanto foram a dizer uma coisa ao ouvido e levaram-no tiraram-no de lá com o rabinho entre as pernas o que eu tenho a dizer sobre isso tenho algumas coisas a dizer sobre isso e foi primeiro que é tu não podes ir se tu não podes ir falar com pessoas que estão em greve de fome portanto assim eu nunca tive em greve de fome mas já tive fome eu já fiz jejum intermitente e torna-me uma pessoa insuportável e profundamente agressiva aliás a minha namorada diz pá vamos lá dar comida ao gremlin que eu não estou para te ouvir não é? porque tipo se eu estou muito tempo sem comer torna-me uma pessoa iraixível portanto se ele juntar se esse dado pessoas que não comem há vários dias não é como eu que tipo ai não tomei um pequeno almoço às 11 da manhã com o facto de ser o Lubomir que aparece na televisão a gritar com pessoas se calhar ele devia ter tido esse cuidado logo aí falhou ou seja houve claramente ali uma uma falta de prudência e de inteligência depois eu acho que tu tens todo o direito se és um político se és um político e eu acho que não há vergonha em dizer a palavra política a palavra política está muito suja e é engraçado porque há uma ideia em Portugal que as pessoas não devem ser políticas que vêm desde o Salazar o Salazar era o gajo mais político que existiu em Portugal ainda há pouco tempo estava a ler uma coisa sobre uma tentativa do afastamento do Salazar em 1961 por dois ministros e houve várias intentonas várias tentativas de golpe e o gajo foi o mestre político conseguiu despedir demitir toda a gente dar a volta ao presidente da república e manter-se no poder durante mais sete anos portanto esta ideia de que o Salazar não era um político é absolutamente mentira ele era um mestre da política porque senão não tinha estado mais de 40 anos no poder tal como era o cavaco mas há essa ideia de que os políticos existem e são necessários há piores há melhores mas é um ofício e é um ofício que se ninguém mais quiser ocupar é um ofício nobre quando bem feito até porque não é a coisa mais bem paga do mundo também não é tão mal paga como eles gostam de pintar depois podes dizer assim é pá mas já há muitos corruptos há pá mas também há pessoas que se sacrificaram vários anos da vida deles para fazer um trabalho sacrificaram quer dizer também tiveram o seu retorno porque há sempre um retorno mas o que eu acho é utilizar a palavra política sempre como algo sujo eu acho incorreto depois é óbvio que o Chicão foi lá a forma como foi ele podia ir lá anonimamente podia ir lá sem câmaras e dizer é pá estou realmente preocupado sim sou líder no partido pá mas olha eu quero tomar algumas medidas digam-me o que é que vocês dê-me o vosso input para eu depois em sede própria poder até porque eu sou deputado e represento a população represento o povo na assembleia e portanto se eu souber o que vocês estão a sentir posso representar-nos lá também há aqui um quer dizer por acaso não sei se ele é deputado não é não é não é mas não é transmito a deputado mas também há aqui um lado eu sei que o Lubomir está em greve de fome portanto não está com plenamente clarividente mas há aqui um lado ele utiliza uma frase que diz porque fomos nós que vos metemos ali na assembleia da república e portanto vocês naquela ideia de vocês trabalham para nós então se se ele dá valor ou se ele acha importante ou pelo menos puxa-se os galões para dizer que o voto dele colocou pessoas na assembleia da república então ele tem que respeitar as pessoas que são políticas ou seja não é só aquilo que é conveniente para ele estás a entender? sim o que ele não queria era tornar aquilo movimento colado a nenhum partido que foi o que o Ventura tentou claro o Ventura e pelo juízo o Chicão estou a dizer é que mas o Chicão se calhar menos o Chicão se calhar não tentou roubar o movimento tentou ali aparecer um bocadinho como lá está o anti anti-Ventura mas começou mal porque ao dizeres houve outro político que teve aqui a Butro mas eu não sou assim mas olha aqui estás a fazer exatamente a mesma coisa quer dizer é burro é que é burro é que eu espero destas pessoas que sejam desonestas incompetentes uns nepotistas mas não espero que sejam burros em cenas básicas percebemos esperava que ao menos fossem inteligentes é pá tentem enganar as pessoas é preciso alguma skill para enganar pessoas pá ao menos sejam inteligentes e isso ainda me ofende mais estás a ver? porque pensam que somos burros nós mas é assim escuta uma coisa o Ventura que é uma espécie faz-me lembrar eu lembro quando de ficar espantado quando tinha para aí 6 anos e eu fui ao circo e ver aqueles contra-sionistas que metem a cabeça quase no rabo não é? dão a volta e pensaste estás a ver cada posição que ela faz e tu olha assim era giro assim também era giro já com 6 anos e o Ventura não é o gajo mais hábil a enganar pessoas ou seja é um troca tintas tem enganado bastante claro mas não é o gajo mais hábil porque tipo acabei de dar um exemplo que é o gajo que diz estou-me sempre a querer calar e que agora cala as pessoas no seu partido portanto não é apenas nem toda a gente se é que ele é o encantador de burros claro estou a dizer que é não é preciso seres muito nem é ser inteligente porque ele não é burro que é não é preciso seres superamente ardiloso no engano não é? porque todos somos excetíveis de serem enganados mas temos que ser bem enganados se calhar tu tens que ser bem enganado e eu bem enganado sim para nós temos boas mamas mas um gajo tende a ser enganado mais facilmente por exemplo portanto o Ventura é um exemplo de que tu não precisas de enganos extremamente elaborados não é? sim para dares a volta às pessoas é o exemplo disso todas as semanas mas pronto achei giro o Chicão para vê-lo ali porque é mesmo o que é que ele podia dizer não é? não podia dizer nada é pronto vai embora foi como outro amor de terra o teu rabinho e foi-se embora para não ser o otário isto torna-se tudo muito mais cómico que um gajo tem uma alcunha de Chicão não é? sim só não se torna cómico porque ele vai destruir aparentemente o CDS e vai dar um monte de votos ao Ventura é verdade mas eu também já disse aqui e volto a dizer eu se tivesse que escolher alguém para privar e jantar preferia jantar com o Ventura do que com o Chicão neste momento com a repugnância que eu tenho pelo Ventura não ah eu preferia então porquê que preferias? porque parece-me mais animado acho que vai ser mais animado o jantar foda-se por isso acho que vai ser mais acho que vai ser mais um fino venha aí mais uma cervejinha o Chicão vai ser traga-me o vinho não sei o quê depois ele ia provar o vinho a sentir os taninos não sei não sei não sei não sei não sei mas olha se houver merda na noite se for para andar à porrada tenho a certeza que os dois fogem isso também é verdade ninguém fica para a porrada olha isso preferiu nesse caso acho que o Jerónimo Martins ficava sim ou a Catarina Mardins a Catarina Mardins é capaz de ser mais deixada para a porrada do que o Ventura só mesmo para terminar não sei se queres dar em um lá miré à história da semana que é que é genial também do eu era o deputado húngaro do Partido Conservador que votou várias medidas contra o casamento não falámos não não falámos não foi depois não é que eu falei sobre isso falei com alguém sobre isso não foi não falámos não e que portanto fazia parte deste Partido Conservador anti-LGBTs Qs e tudo o resto e que foi apanhado numa orgia não há ninguém que seja eu sou contra os LGBTs mas os Qs eu também gosto os Qs gosto os LGBTs a mim é que não gosto que foi apanhado numa orgia só de homens em Bruxelas Pimbas a quebrar o confinamento obrigatório não é ou recolher obrigatório e a mamar-se como gente grande tentou fugir por um tubo e levou as drogas com ele disse epá eu agora não vou já tipo não vou passar o resto da noite já estive a meter drogas e como ia nu meteu as drogas no cu para as conseguir transportar acho que tinha uma mochila estava nu mas tinha uma mochila acho eu ia nu com uma mochila olha que olha que imagem do demo e é muito engraçado porque ele disse no final veio dizer que respeita a minha privacidade e a privacidade da minha família e é assim quando tu tens este nível de incoerência e mais do que isso não é só incoerência estás a prejudicar a vida de pessoas de uma forma clara no teu país e depois tens este comportamento não podes pedir esse tipo de respeito e privacidade mas não podia ser um espião percebes imagina houve espiões aliados que tiveram que se dar com os nazis para roubar segredos e o homem teve ali se calhar que fazer um sacrifício de andar a mamar-se e ele vai com ele no cu que é para saber o que é que esses esmagandos dos LGBTs andam a tramar que é para depois poder tomar medidas com maior propriedade e tu não valorizas o trabalho de de double agent que dá para os dois lados do senhor literalmente double agent exatamente é isso pronto não confundir com double penetration que é diferente se calhar também houve se calhar também houve quer dizer pois só conseguir albergar dois no cu é double penetration no mesmo buraco muito bem para terminar algumas sugestões sugere sugere há um filme eu ainda não vi mas dizem que é bom ouvir dizer do Fincher o do Fincher o Mank que é sobre outro filme sobre considerado um dos melhores filmes de sempre Citizen Kane da relação entre o guionista e o próprio do Orson Welles o realizador há um documentário que eu estou a ouvir agora para quem gosta de True Crime já há muita gente não é? está na moda chamado The Miramar Murders sobre um um alegado homicida condenado à morte nos Estados Unidos depois de um de um triplo homicídio já vi três episódios e é interessante tem nove em dez nem um IMDB eu não lhe daria nove até agora mas vale a pena para quem gosta de True Crime e há um filme na Netflix também além deste do Menk este que eu falei agora o Miramar Murders é na HBO mas há um filme que é aquele que eu ia falar que é o tal que eu ouviu falar na BBC chamado Mossul a cidade no Iraque é um filme árabe falado em árabe perdão não sei se a produção é iraquiana mesmo mas é um filme falado em árabe sobre a invasão das tropas iraquianas de Mossul no combate ao ISIS e parece que é um filme muito bem filmado muito realista sobre e portanto tem um lado de ação também e que parece que vale a pena para quem gosta deste género de filmes é isso tens alguma coisa? não não tenho visto assim nada vi o do Steve Jobs no outro dia ah o do escrito pelo do Sorkin o do Sorkin sim gostaste? gostei está giro está engraçado como os gajos criam ali tensão é só diálogo basicamente o filme sempre antes dos eventos da Apple das apresentações está giro como aquilo é interessante a estrutura é corajosa também é arriscado está fixe e funciona bem e esqueces-te enquanto o outro filme que é com o Ashton Kutcher o boneco do Jobs está mais bem conseguido parece mais ele ali não tem nada a ver mesmo até fisicamente com isto e e tu esqueces disso porque o gajo faz um bom papel e e esqueces-te de certa maneira já acontecia na rede social porque o Zuckerman ah mas dá uns aves de Jesse está bem mas o Zuckerman do Zuckerman sim o Zuckerman do Sorkin tem uma forma de falar e tem uma uma acutilância verbal irónica e sarcástica que o Zuckerman não tem o Zuckerman parece um lagarto tem um ar assim meio mas é mais agora também antes não sei como é que o gajo seria mas o Zuckerman diz isso mas o Zuckerman diz isso eu pego nas coisas e faço as minhas sim não está muito preocupado em fazer uma espécie de réplica do que aconteceu sim mas eu nem digo só isso às vezes quando tu fazes isto alguém faz de personagem estamos habituados a alguém que se pareça fisicamente mesmo o penteado nada o Michael Fassbender não tem nada a ver com provavelmente se o Steve Jobs tivesse a figura do Fassbender não tinha ido para a informática não tinha ido para a informática claramente muito bem mesmo para acabar e para quem gosta de nos ouvir e que acha que é insuficiente esta hora semanal não se esqueçam podem-se fazer patrones só tem que ir a patreon.com barra sem barbas na língua hoje não te pedi ajuda Guilherme já viste para quebrar temos que fazer coisas novas para exercitar o cérebro e se subscreverem antes do final do ano serão um dos grupos prioritários para receber a vacina contra a Covid não sei se sabiam a gente fez um acordo com a Graça com o Pfizer e com a Pfizer e com a Pfizer e portanto vejam lá vocês é que sabem da vossa vida esta semana no programa vamos falar de várias coisas mas vamos falar de imigrantes em Portugal e de imigrantes portugueses fora com o pretexto ou seja o que nos vai levar a isso é a morte nós costumos sempre falar de morte a morte do imigrante ucraniano em março a morte terrível horrível e que levou agora o CEF a essa grande invenção que é o botão de pânico que por um lado sendo um utilitarista acho que é bom porque também se eu fosse para uma sala onde pudesse ser morto também gostava de ter um botão de pânico por outro lado há um lado risível de da origem disto e se calhar se estivesse algemado e a comer sopapos no focinho e com as pernas presas como ele assim como ele estava com as pernas se calhar não consegues tocar no botão de pânico não sei porque vou dizer uma coisa eu já várias vezes entrei num prédio e venho com as mãos ocupadas e já acendi a luz com o nariz agora não por causa da covid você tem cuidado agora não mas já fiz isso sim sim muitas vezes mesmo com a picha ou está ali aquele toque vai então esta nos pedimos até para a semana e aí